Olá, gays e garotas! Que tal fazer o home office de uma sorveteria? A da Vera me mandou mensagem dizendo Amiga, você não aguenta mais barulho de prédio subindo de obra, né? Vem cá provar o nosso menu de café antes que você saia no soco com o seu vizinho que há meses tem um ritual de acasalamento com essa furadeira. E eu disse, amiga, é só se for agora. Começando com o Fratino, que lembra exatamente isso que vocês estão lembrando e que tem That's That Me Espresso. Ele leva gelato de fior de late, além de chocolate belga, e eu gosto porque ele é uma versão bem gourmet daquele chocolate que a gente tá em padaria, que ele é mais amargo. E sabiam que qualquer gelato disponível na loja pode virar um sabor de milkshake? Quando eu vi o chocolate branco com a Marena, não tive dúvidas, já pediu um milkshake pra mim. Sou suspeita ao redor de coisas com chocolate branco, com certeza, mas estava muito gostoso, além de bem refrescante, ele é aquele ponto perfeito que você não tem que esperar terminar de derreter pra tomar, porque ele é 100% perfeito. E como, infelizmente, não dá pra viver nessa vida só de milkshake, pedimos o waffle de queijo. Basicamente, é um pãozão de queijo mais crocante, então não tem como dar erro. E passamos pra um clássico de casa de vó, bolo de cenário com cobertura de chocolate. A versão deles é um vulcano que tem esse furo. A ideia é você pegar as duas colheres de chocolate e, do seu jeitinho, terminar de fazer a cobertura até ele transbordar do bolo igual um vulcão. A minha parte favorita é que esse bolo tinha uma crostinha bem crocante do lado de fora, que eu achei muito interessante, porque geralmente o bolo de cenário era um bolo muito fofo, né? Então eu achei muito gostoso. 20 de 10 maior alto do que o carrot cake queria ser. E chegou a hora do polêmico croissant congelado de pistache. O conceito de pão e sorvete não é esquisito pra mim, porque uma vez uma amiga me levou pra comer sorvete no brioche. Mas também confesso que não tinha muitas expectativas aqui, não. Assim como o bolo de cenário, vem duas colheres com caldo pra você despejar o quanto você quer na sua sobremesa. Sim, é gostoso, mas não, provavelmente não pediria de novo. E sim, quando eu pedi pra Richard gravar uns takes, ela gravou muitos. Muito obrigada, amiga, você é tudo pra mim. Vocês pensam que é fácil ser amiga de stepon ou tsp? Não é fácil ser amiga de blogueira. Comi bem, trabalhei e ainda consegui biscoitar. Obrigada da Vero por tudo.